CFM Power A história é diamante em vaca Tietê, cara. É um dos dois principais renearcas da CFM. O que é que a fecha vai render mais fechada? Fique em um show. Fique em um show de sete e transformação. Fique em um show de sete e também nas ruas. pouco de sete e sete e sete. Se inscreva no canal, hecha o agronegócio,